Olá galerinha, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem. Vamos sentar aqui um pouquinho. Vou chamar aqui Maria Bonita para conversar um pouquinho com vocês. Chega Maria Bonita, sobe. Ela está arrumando um jeitinho para subir, subiu aqui. Aí tem aqui Morena, me descanoel, querendo subir também, mas Morena é pesada, não sobe. E vem cá meu amor. Aí a folia, é assim, dessa maneira. E aqui está Maria Bonita já deitada. Ó, vem cá meu amor, já está aqui, ó. Está vendo aí? É o menino, é cheio de loja de mãe. É assim ela ali, ó. Só de boinha. Morena está aqui, me beliscando. Essa é Maria Bonita. Muito linda, Maria Bonita, bem apoiadinha, deitou-se já. Aí vem cá meu amor, quer vir para o braço. Morena também está aqui, querendo vir para o braço. Caçando canto para vir para o braço de mãe, né minha filha? Olha. Olha. Elas gostam de carinho, galerinha. Cheiro, olha aqui mamãe. Olha, cheiro, olha aqui mamãe. Subiu e deitou-se, tá vendo? Quando ela não sobe nas minhas costas. Muito cheiroso. Pois é isso, galerinha. Esse foi o vídeo de hoje. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, obrigada. Tchau. 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 Tchau.